Boa noite, Miguel. Olha, o que é que anda a correr mal na vossa equipa? Pá, os Santos Populares é aquela coisa complicada para a malta do Castelo. O pessoal de ontem foi, deu mais um copo, hoje vem um bocado de caçado, então não deu. Os nossos também jogaram bem, tiveram mérito. Olha, portanto, tu não estás chegando desde o princípio, acho que eu. Pá, vocês fizeram um excelente jogo, o primeiro jogo que fizeram. Representaram um futebol de alto nível. Daí para cá é sempre a cair. Portanto, a desculpa não é só aos Santos Populares. O que é que se passa? Achas que a equipe está um bocadinho, está presa? Tivemos uma época longa, jogamos todos os nacionais, eu acabei hoje o meu campeonato, no clésico acabaram a semana passada. Também há algum desgaste. Mas o malta vem para a equipa para se divertir. Leva um, leva o outro, deixa de raciocinar direito, então as coisas começam a correr pior. O que eu noto na vossa equipa, e tu já os conheces há muito tempo, é que vocês têm, no processo defensivo, pá, não recuperam. Está muito mal. Quando antigamente, ou por exemplo, ano passado, era ao contrário. vocês tinham uma excelente postura a defender, exatamente. Estávamos melhores a defender ano passado que este ano. A coisa vai melhorar. Próximo Castelo, próximo jogo vai ser melhor já. Obrigadinho, Miguel. E boas festas.